O Full Arm é um aplicativo que permite à empresa de monitoramento dar mais controle aos seus clientes para realizar ações remotamente com facilidade, tornando o serviço mais interativo e aumentando a satisfação do cliente monitorado, ao oferecer mais comodidade e segurança ao alcance de um toque. O Full Arm informa cada ação realizada por meio do histórico de eventos e ações e tem diversas funções de segurança, como Comando remoto para arme, desarme ou arme interno, stay Agendamento de arme, desarme e arme interno, stay Desarme sob coação E também conta com Mapeamento e inibição de setores Mapeamento dos usuários, identificando quem está realizando as ações sobre o painel Alertas via Push Notification, que são replicadas em smartwatch Monitoramento de mais de um imóvel em um único aplicativo Integração com câmeras IPS e DVRS para monitoramento de imagens Recebimento de imagens em caso de violação e monitoramento de câmeras em tempo real Com as soluções Diguard ou Camerite Além de tudo isso, é um aplicativo multiprotocolo, trabalhando com as principais marcas de painéis de alarme E tem integração com todos os softwares de monitoramento do mercado Ele ainda possibilita criar uma terceira camada para que sua empresa trabalhe com filiais E tem mais! O Full Arm também proporciona a automação do imóvel monitorado Que permite ações através da PGM para controle de itens elétricos e eletrônicos Como acender ou apagar luzes e abrir ou fechar portas e portões automáticos Tendo também um gerenciador de energia para atuação e medição com previsão de consumo Saiba mais sobre o Full Arm com um de nossos consultores www.sep.com.br 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 www.sep.com.br